Os períodos propõem uma matriz de risco diferente com redução das restrições. Na reunião do Infarmed, os especialistas sugeriram também que a incidência suba para os 480 casos por 100 mil habitantes em Portugal. Andréia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, apresentou as propostas de alteração à avaliação de risco. A proposta passa por uma fase de transição, atualizando a matriz para 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com um limite de 255 camas em cuidados intensivos. Já os indicadores, como a taxa de transmissão e de incidência, devem manter-se, assim como os indicadores de gravidade clínica. A cobertura vacinal deve ser utilizada como indicador de planeamento do desconfinamento e não definição de controle da epidemia. Propomos agora a utilização de um quadro resumo dos vários indicadores, que deverá ser estratificado por região e grupo etário. E, neste processo de avaliação de risco, deve ser considerada não só a informação numérica dos indicadores, mas também a sua tendência e o nível de confiança que temos na informação subjacente ao cálculo do indicador. A proposta dos especialistas divide-se em quatro níveis, estando o país atualmente no primeiro, e considera três regras fundamentais para a passagem entre cada um deles. Ventilação e climatização adequada nos espaços fechados sempre. Utilização de certificado digital por rotina nos espaços públicos e a autoavaliação de risco. Os especialistas sugerem que a utilização de máscara ao ar livre cairá no nível 2 do plano, mas a utilização da proteção individual deverá acontecer sempre que não seja possível manter o distanciamento físico. Sobre a evolução das variantes de preocupação, João Paulo Gomes referiu que a variante alfa, anteriormente conhecida como a do Reino Unido, teve uma tendência crescente até maio e a partir daí foi substituída pela variante delta. No que diz respeito à variante beta, associada à África do Sul, não temos detetado quaisquer casos nas últimas semanas. A variante gamma, associada a Manaus, portanto ao Brasil, tem mantido durante as últimas semanas uma expressão perfeitamente residual, não ultrapassando os 0,3%, 0,4%. No que diz respeito à variante delta, associada à Índia, como sabem, nas últimas semanas ela já teve uma representação nacional acima dos 90% e neste momento estamos com cerca de 98%. Lisboa e Valdotejo e a região do Algarve já apresentam sinais de abrandamento e incidência de novos casos. Na área metropolitana do Porto ainda há mais zonas com crescimento, de notar também que a área metropolitana do Porto iniciou o seu processo de aumento da incidência depois da área metropolitana de Lisboa. Portanto, é natural também que tenha algum atraso no início da descida. Para o próximo inverno, Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, prevê que a vida se pode aproximar muito daquilo que era antes da pandemia, mas para isso é necessário vacinar as crianças.